Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando então mais um episódio e como de prática da primeira sexta-feira do mês, a gente tem um Minha Jornada. Lucas, muito obrigado por dividir novamente o espaço aqui comigo. É um prazer, Cris, estar sempre junto aqui contigo, fechando aqui quase nosso ano, nossa temporada com esse episódio. A gente trouxe um convidado mais que especial para conseguir conversar com a gente aqui sobre um tema muito importante. E o nosso convidado tem uma baita trajetória como empreendedor, certamente nossos ouvintes terão muitos insights a partir da história dele. Então, Lucas, conta para o pessoal quem é o nosso convidado. Boa, Cris. Apesar de jovem, nosso convidado aí já fez bastante coisa, fundou uma fintech incrível que o mercado deve conhecer bastante. Então, hoje está aqui com a gente o CEO da Conta Simples, que é o Rodrigo Tognini. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente e ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal aqui junto com a gente. Boa, primeiro agradeço o convite de bater esse papo. Eu sou o Rodrigo Tognini, CEO e cofundador da Conta Simples. Tenho 28 anos, formado em administração pelo INSPER. Mas eu costumo brincar que minha carteira de trabalho tem só um carimbo lá de um estágio que eu fiz uma época. O resto da minha carreira foi só empreendendo, escolher, sofrer logo desde o início. E aí, acho que aqui vamos compartilhar um pouco dessa trajetória e contar vários aprendizados, erros, acertos. Vai ser um prazer bater esse papo. Rodrigo, antes da gente começar a revisitar a tua trajetória, então, e o Rodrigo já falou, né, que tem muita história aí pra contar. A gente tem uma pergunta que é um momento, assim, da host se realizar como Marília Gabriela. A gente faz pra todos os convidados da minha jornada, essa é a pergunta. É a primeira pergunta. Os convidados não deixam a gente encerrar o episódio se a gente não faz ela. Quem é o Rodrigo por ele mesmo? Quem é o Rodrigo por ele mesmo? Eu acho uma pessoa extremamente curiosa, extremamente ambiciosa. Eu acho que eu tive o privilégio de me descobrir muito cedo do que eu queria fazer. E eu entendi que eu queria empreender, queria construir coisas, construir negócios. E, enfim, então eu sou um cara que gosta de tomar risco e gosta de, enfim, de fazer as coisas acontecerem. Aí o empreendedorismo, montar negócio, pra mim, foi inevitável. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada que me motiva muito e me deixa muito engajado, mais do que qualquer sucesso financeiro, qualquer número, qualquer meta, eu entendi que o que é importante pra mim é continuar aprendendo. E eu acho que empreender, estar à frente de um negócio, é você ter que aprender de forma constante. Então isso, de alguma maneira, é o que me move, é o meu combustível. Então, esse é o Rodrigo por ele mesmo. Bacana, perfeito. Rodrigo, você falou aí da parte de empreender, você começou a empreender muito cedo. E eu sempre gosto de perguntar qual foi o momento que deu esse estalo pra você. Foi bastante cedo ali na sua parte mais de adolescência que você começou a empreender, mas queria que você compartilhasse com nossos ouvintes quando que você viu que isso era uma possibilidade, né? Por que que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, seja o adolescente, seja o cara que tá saindo pensando no vestibular, ele nem sabe que empreender é uma possibilidade, né? Ele já é moldado desde o início. Cara, tu vai fazer uma graduação, tu vai virar CLT. Não que isso seja um problema, mas não sabe a possibilidade de empreender. Muitas pessoas não falam isso pra ele, que cara, isso é uma possibilidade. Então, como que isso surgiu pra ti na sua vida? E quando que você percebeu que, cara, quero ir por esse caminho, não quero ir por outro? Boa. Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu venho de uma família que minha mãe foi criada pra... Eu tenho dois tios, irmãos da minha mãe, que foram militares. Minha mãe fez direito e era pra ir pra concurso público. Acabou se descobrindo o mundo de vendas, o mundo corporativo. E meu pai é engenheiro, mas a gente é família de médico. Então, aquelas carreiras tradicionais, né? Que a gente sabe. E dentro de casa, assim, o empreendedorismo nunca foi algo muito falado, ou muito... Por mais que tenha sido muito admirado, nunca foi algo muito incentivado. Pelo exemplo deles, a trajetória que eles tiveram. Meu pai teve negócio em shopping, restaurante em shopping. Ficou por um bom tempo, mas depois fechou. E o negócio ficou naquelas, né? Não foi nem algo que cresceu. E aí, cara, de onde que vem essa vontade de empreender comigo? Eu falo que isso veio de dentro. Veio de uma vontade intrínseca minha. E uma curiosidade de olhar pra histórias. Eu ficava olhando as histórias de empreendedores, né? Tem um no Rio Grande do Sul mesmo, que é o Eloy Dávila, que montou a Flytour. E aí, pô, você pega a história dele, começou do nada. Morou em favor em casa das outras pessoas. Morou que dormiu um dia na rua, que não tinha lugar pra dormir. E aí, de repente, você vê ele considerando um negócio bilionário, né? Aí eu pegava essa história, pega a história do Flávio Augusto. Pega a história de outros grandes empreendedores e empresários que montaram grandes coisas. E eu começava a me questionar. Como que essas pessoas fizeram isso? Por onde que elas começaram? Por que que elas fizeram isso? O que que elas tinham em comum? E aquela curiosidade foi me moldando a buscar cada vez mais essas histórias. E foi buscando... E foi cada vez mais acendendo essa chama, né? Comigo. E antes de empreender e antes de entrar de cabeça no negócio, eu tinha um outro negócio comigo que eu era... Eu joguei basquete base, desde os meus 12 aos 19 anos. E o basquete foi algo, assim, que me levou pra uma trajetória um pouco diferente da maioria dos meus amigos na época, da maioria das pessoas, né? Enquanto meus amigos tinham que... Eu também tinha que estudar, né? Pro vestibular, mas enquanto ele estava focado só naquilo, o vestibular eu tinha que estar focado em treinar, tinha que estar focado em evoluir. Então eu fui entendendo que, assim, a vida ali pra mim tinham várias portas diferentes dos caminhos tradicionais que eu via todo mundo indo. Então pra mim era meio natural pensar em caminhos não tradicionais como todo mundo estava seguindo, né? E sempre olhar pra isso com bons olhos. Enfim, fui jogar basquete. Joguei basquete até meus 19. Fiz um ano de faculdade americana com bolsa. Decide de largar. Nesse momento que eu deixo de largar, voltei pro Brasil. Acabei passando no INSPER, pra estudar no INSPER, com bolsa também. E aí lá foi onde eu encontrei pessoas que estavam com um pouco dessa mentalidade de também querer empreender. E aí acho que o ambiente foi me moldando e fui pegando exemplos de pessoas que estavam na mesma fase de vida minha, na faculdade, na mesma idade ali, já com negócios acontecendo. E ali acho que foi o primeiro dos grandes exemplos que eu comecei a ver. Que não eram as histórias do pessoal que tinha, que estava dando a palestra lá pra mil pessoas contando e o negócio já é gigante. Não, eu estava vendo pessoas do meu lado começando a fazer um negócio e eu comecei a ver que aquilo era real, que aquilo era possível. Então acho que foi muito dessas curiosidades que eu fui tendo ao longo do caminho. busquei entender, ler livro, entender as trajetórias, ver palestra e ter essas pessoas depois dentro do ambiente que eu comecei a ter esses exemplos. E isso foi o que gerou a minha vontade. Agora, eu lembro assim, com meus 17 anos, o que é empreender, como que abre uma empresa, o que é CNPJ, nota fiscal. Eu não tinha a menor ideia de como começar um negócio, não sabia nem o que eu faço primeiro. Então isso é muito legal, porque hoje eu vejo assim, e acho que a primeira trajetória de negócio de qualquer pessoa, ela tem muita dúvida, tem muita pergunta, tem muita coisa que se esperar a fórmula pronta, ou se esperar que alguém vai entregar um livro, ó, tá aqui, o playbook de como empreender. Putz, pode com certeza ajudar, mas no final do dia, a trajetória, vão ter tantas coisas que vão acontecer com você, exclusivamente, que você vai ter que aprender a fazer. Então, mas foi muito essa vontade. E teve uma coisa, acho que, pra finalizar a resposta. Quando eu olhava o pessoal contando histórias, o palestrante ia lá contar a história da vida dele, 60 anos de idade e tal, e contava, não, porque eu fui lá, escalei o Everest 10 vezes e tal. Aí tem outro, não, porque eu fui atleta olímpico, ralei pra caramba, ganhei medalha. Aí tinha os empreendedores, pô, não, fui lá, construí um negócio, quase quebrei, quebrei, aí montei outra, aí fui, cresci e tal. Eu tinha uma identificação muito grande com as histórias de quem eram os empreendedores, né? Eu falava, puta, a hora que eu chegar lá com 60 anos de idade, 70 anos de idade, vou ter que subir num palco, vou dar uma palestra. Que história que eu quero contar? Eu não quero contar a história, admiro muito e aprendo muito com as pessoas que estão dentro de um mercado corporativo e cresceram, se tornaram grandes diretores, grandes líderes empresariais, mas aquilo não era pra mim, assim, não era muito da chama que eu tinha. E eu me identificava muito com essas outras histórias. Então, acho que isso foi me moldando e foi criando, primeiro de tudo, uma vontade, assim, de querer fazer. Eu nunca olhei o lado do empreendedorismo como algo, ah, que vai me dar dinheiro mais rápido ou que vai... até porque não dá, né? Quem vai pensando isso já acha que tá indo errado. Tá indo errado, não dá mais pra frente, o negócio vai crescendo e prosperando, começa a acontecer, o negócio começa a prosperar, você vai até chegar lá, 5, 10 anos de ralação e olha lá. Poucas empresas vão sobreviver 5, 10 anos, né? Pegando um gancho ali do que você falou, Rodrigo, acho que é bem bacana, a gente vai falar um pouco aí do mercado financeiro, mas voltando um passo atrás, falando do mercado de tecnologia, o mercado de startups. É um mercado que no Brasil teve um boom ali em 2012, 2013, começou a ter um crescimento mais acelerado e, pô, passado aí 10, 10 anos desse boom, eu ainda vejo muito no mercado, eu queria que você desse essas dicas. Muitas pessoas achando que abrir uma startup é um ser irregular, né? Ah, eu vou abrir uma startup, eu vou ter um produto, eu vou botar pro meu MVP, daí deu errado e, cara, vamos embora. Eu falo, cara, uma startup é uma empresa, né? Tu tem que emitir nota, tu tem que pagar boleto, tu tem que recolher tributo, tu tem que contratar gente, tu vai assinar carteira. É empresa, não é algo imaginário, né? Ah, eu vou ser um unicórnio, então eu não preciso nem emitir nota. Eu vejo muitas vezes o empreendedor errando nisso, né? Eu costumo falar que empreendedor é o cara muito bom de produto, mas quem faz a empresa ganhar dinheiro é o empresário, né? Então chega um momento que não adianta só tu saber de produto. Tu vai bater num teto que tu vai ter que escalar a equipe, escalar a gente, tu vai ter que entender um pouquinho de jurídico, regulatório. E isso é uma virada de chave importante. Mas eu vejo que no início eu queria que você desse umas dicas pro cara que tá começando, que é a maioria da nossa audiência, o cara que é empreendedor. Como que foi esse início de você, que você apanhou muito, errou muito nesses primeiros momentos? Boa, boa. Você pegando esse gancho que você falou, assim, eu vejo muita gente, amigo meu, por exemplo, que tava na faculdade, ah, vou aqui trabalhar numa empresa, depois de cinco, sete anos vou fazer o MBA fora, aí depois eu volto e vou montar o meu negócio. A fórmula é pronta. Eu não quero falar que quem faz essa trajetória não tem resultado, tem, acho que um dos empreendedores mais brilhantes que eu conheci fez essa trajetória, que é o César do Gimpass. O César foi consultor, se não me engano foi McKinsey ou Ben, foi fazer MBA em Harvard, não concluiu pra começar o Gimpass e apanhou muito, os dois, três meios anos do Gimpass foi ralação. E depois hoje o Gimpass, enfim, é um dos maiores cases, acho que, de startups que a gente tem, não só no âmbito nacional, mas internacional. Então, assim, a primeira coisa, eu acho que empreender, ela é um estilo de vida, assim, ela é uma forma que você, de pensar, é uma forma de encarar os desafios, os problemas. E não tem receita de bolo, ah, eu sou mais extrovertido, então me dou bem pra ser empreendedor. Não, tem muito empreendedor que é super introvertido e é um empreendedor brilhante. Mas o que você falou é importante, porque não basta você só fazer o primeiro passo, de lançar um produto, conseguir atrair os primeiros clientes. Depois tem que criar processo, depois tem que contratar time mais sênior, depois tem que gerenciar pessoas, depois tem que criar uma estrutura dentro da empresa que dá oportunidade de desenvolvimento pras pessoas. Depois tem governança, aí começa a ter investidor, conselho. Então, o empreendedor, eu tô nessa fase, ele passa, ele fica um pouco ambidestro, né? Ele é empreendedor em alguns momentos, mas nos outros ele tem que ser executivo. E como que você aprende isso? Eu costumo brincar que eu tô aprendendo de forma empírica e na trajetória. Diferente de outras pessoas que, às vezes, fazem uma trajetória de ser um executivo, aí se torna um empreendedor, que também é possível. Eu acho mais difícil essa virada, mas é possível também. Eu acho que é mais fácil o empreendedor se tornar um executivo do que o contrário. Porque o executivo, eu entendo que ele tem mais aversão ao risco. Ele fez aquela trajetória porque ele buscou mais estabilidade. Ele tava acostumado a trabalhar num ambiente hierárquico, a ser comandado. O empreendedor, ele tem aversão a tudo isso. A hierarquia, a ser comandado, a não tomar risco. Então, fazer esse tipo de é diferente. Agora, você entender processo, trabalhar, metodologia de gestão, eu acho que isso é um caminho também que é possível. Mas, ainda assim, eu acho que em qualquer momento, qualquer empresa que eu vejo, mesmo que o empreendedor tenha a capacidade de levar a empresa 10, 15 anos lá na frente, eu sempre vejo a galera, os empreendedores saindo, aí faz aquele movimento, vira presidente do conselho e traz um executivo. Porque faz parte, chega um momento que todos nós, como empreendedores, a gente tem nossas limitações também como executivo. E acho que essa consciência é importante. Mas, no começo, pra mim, né, pegando a resposta, no começo, pra mim, o que eu busquei entender foi, cara, o que era, da galera que eu estudava, né, de empreendedores, o que eram as três coisas que eu via que eles mais falavam? A primeira, ninguém fez nada sozinho. Eles sempre tinham alguém compartilhando, seja um sócio no negócio, seja um mentor, seja um conselho. Assim, sempre tinha mais pessoas envolvidas naquela ideia, por mais que, às vezes, o expoente do negócio se torna, né, então, vou pegar o exemplo aqui do Flávio Augusto, por exemplo, que é um grande empreendedor. O Flávio, quando a gente pensa, é o Flávio que montou as empresas. Mas, no final do dia, ele sempre cita que ele não fez nada sozinho, sempre teve outras pessoas ao redor dele que ajudou, né. Então, a primeira coisa, eu tinha que saber ter gente comigo. Então, como que eu vendo o sonho pras pessoas? Como que eu faço as pessoas exagarem o que elas estão fazendo, onde elas estão trabalhando, pra aí viver um sonho que eu tô idealizando? Então, essa é a primeira coisa que eu tive que entender e aprender. A segunda, todos, sem exceção, passaram, se não foi por um, mas por alguns momentos de quase quebrar, ou de quebrar, ou de ver, não ver a luz no fim do túnel, não saber o que fazer, de caos. E eu sabia que, se eu quisesse montar um negócio, eu ia enfrentar esses momentos. Ah, você tá preparado pra esses momentos? Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Mas eu acho que você tem que estar preparado mentalmente pra ter que enfrentar. E aí, pô, tá vindo um tsunami, vou ter que furar esse tsunami. E é isso, tem que dar um jeito. Tá acabando o dinheiro, tem que ir atrás. E aí, eu tive algumas histórias de contas simples que eu posso contar aqui. E a terceira, é um pouco do que eu falei antes, que é um propósito maior, que não é só o dinheiro, não é só, ah, eu quero empreender porque eu quero depois comprar uma casa na praia, eu quero viajar o mundo, eu quero ter um carro importado. E eu falei, putz, se for empreender por isso, melhor talvez ir trabalhar mercado financeiro e estudar pra todas as provas de fundo de investimento lá e que... Pra uma empresa que a gente paga décimo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, vai embora. É, talvez é mais rápido e mais garantido que você vai conseguir isso, né? Então, eu fui entendendo isso. Então, no começo, eu busquei conhecer o máximo de gente possível e foi assim que eu conheci meus sócios, né? Então, nós fomos em três cofundadores, eu, o Fernando e o Ricardo. O Fernando eu conheci através de um amigo meu da faculdade, que ele fazia pós na faculdade quando eu fazia a graduação. Ele era headhunter e aí eu pedi uma ajuda, precisava conhecer gente e ele me conectou. E o outro, o Got, o Ricardo, eu conheci ele, eu trabalhei no comecinho da Stone e ele foi uma das primeiras pessoas a montar os times, foi gerente de vendas, de distribuição da Stone. E conheci ele lá em 2014, a gente foi montar negócio junto no final de 18. Então, eu fui buscando estar conhecendo essas pessoas. E depois, as outras duas coisas, era se preparar para os tombos que a gente vai levar e pensar sempre qual é o sonho grande, mais do que dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, assim, foram dois anos e meio de muito trabalho que a gente, assim, teve muito sacrifício para começar a ver o resultado acontecer. E a gente colocou muita coisa em jogo. Então, eu falo, o Fernando, ele era gerente na Cielo, trabalhava lá em Alphaville, tinha um apartamento próprio, carro do ano. Ele decidiu vender tudo, voltou a morar na casa dos pais, com 32 anos, 33, para montar o negócio. Porque a gente não tinha rodadas de investimento, que nem tem gente que consegue levantar 5 milhões de dólares no PowerPoint. A gente não conseguia. Então, o pouco que a gente tinha era para fazer o produto ali. E aí, a gente começou a sacrificar para fazer essas coisas. E aí, o negócio começou a girar, né? Mas foi um tempo, levou um tempo para isso acontecer. Eu queria só fazer um parênteses ali no que você trouxe. Eu queria um comentário seu. Eu, Lucas, vejo isso muito no início, que é um dos principais erros, né? Eu falo que aqui a gente resolve pouco problema. Cada 10 que eu resolvo, 8 é societário, 2 é propriedade intelectual. E eu sempre ouço aquela frase, não faça negócio com amigos, mas faça amigos no negócio, né? Então, na tua trajetória, tu vai fazendo negócio com as pessoas que se tornam seus amigos através dos negócios, né? Eu vejo que um erro muito comum é, cara, vou ali tomar uma cerveja, vou fazer um churrasco e quero fazer um negócio com esse cara. Não necessariamente isso vai dar certo. A chance de dar errado é muito maior. Queria que você compartilhasse se você concorda com isso, se faz sentido. Concordo em gênero, número e grau. Eu falo para os meus dois sócios, né? Para o Fernando e para o Ricardo. Eu falo assim, cara, vocês sabem que o que a gente fez aqui, o que aconteceu foi um alinhamento de astros, né? Daí eles, como assim? Então é o seguinte, eu falo assim, a gente nessa trajetória, quase 5 anos já juntos, a gente nunca teve uma divergência, sabe assim, de ter que puxar o contrato da gaveta e ver o que está escrito? Sim. A gente nunca teve que fazer isso. A segunda coisa, nós três, a gente tem diferenças de idade pequenas, mas momentos de vida muito parecidos. Quando a gente começou o negócio junto, eu já namorava, o Gote namorava, mas já morava junto, o Fernando estava solteiro, mas ninguém ali com o filho, ninguém ali, enfim, com outras obrigações e responsabilidades, que a gente sabe que isso também é importante avaliar. Então estava todo mundo 300% focado em fazer o negócio dar certo. Padrão de vida parecido. Então assim, ninguém estava vindo de famílias super ricas, ricas, ninguém estava vindo também de famílias super sem acesso e sem... Então assim, a gente estava assim, estava nos mesmos ambientes. E a quarta coisa, a gente era da mesma indústria, então eu trabalhei um pouquinho na Estônia, o Gote veio de Estônia e Creditas, Fernando Cielo, Bradesco, Accenture. Então assim, a gente conhecia o mercado de pagamento, o mercado financeiro, só que com expertises diferentes. Então eu era mais do lado negócio, financeiro, o Gote mais do lado vendas, então essa combinação de acontecer naquele momento, da gente estar junto e a gente, o que você falou, a gente não era amigo antes. Eu conheci por indicações, assim, eu conheci o Ricardo na época de Estônia, o Gote, mas a gente trocava, às vezes tomava café junto, o almoço ali, mas cara, bem esporádico, não era algo que a gente convivia. A gente se tornou amigos fazendo negócio. Então hoje, vamos sair para jantar, final de semana, é um prazer fazer isso com eles, mas a gente não fazia isso antes. E eu falo, a gente aqui tem três tipos de relacionamento, e eu deixo isso muito claro. A gente tem o relacionamento, que é o relacionamento na pessoa física. Eu e o Fernando fomos padrinhos de casamento do Gote. Gote, estou aqui para você precisar, cara, assim, pô, se você está alguma coisa, cara, do CPF, você conta comigo. A gente tem o relacionamento como sócio, que é, cara, nós três temos uma participação relevante do negócio, nós três sentamos no conselho da empresa, nós três temos decisões importantes visando o médio e longo prazo do negócio, a gente tem responsabilidades com isso, a gente tem que saber entender isso. E terceiro, a gente tem o relacionamento executivo, a empresa foi crescendo, a gente está com 250 pessoas, os cargos começaram a ser importantes, né, a questão da, ah, startup não tem hierarquia, não tem, tudo horizontal, chega um momento que precisa ter, precisa ter cadeia de comando, precisa ter gestão, controle, processo. E aí a gente também tem o relacionamento executivo, que eu falo, talvez tenham decisões, eu como seu, que eu vou ter que tomar, que vocês vão ter que entender, não é que significa que eu não vou entender a opinião de vocês, mas vocês vão ter que disagree and commit. Vão ter decisões que vocês vão querer tomar, que eu também vou ter que compreender, no âmbito executivo, no societário, a discussão é outra, a gente é sócio igual, no âmbito pessoal, é outra discussão. Cara, como a gente separa isso? E eu sempre investi muito, e incentivei muito, eu fiz muito tempo de terapia, o Fernando vem fazendo, o Gotti vem fazendo, eu sempre incentivei muito, nós três, a gente fazia terapia, investi muito na gente, em trabalhos de coaching, counseling, mentoring, e isso foi muito importante, porque foi trazendo maturidade para as nossas discussões, da gente conseguir separar esses três ambientes. E obviamente a gente tem divergência, tem discussão, e isso é importante, isso é a riqueza de decisão, que a gente gera, mas eu sempre deixei isso muito claro, então eu tenho um privilégio, de dividir a jornada com eles, porque você falou, dos dez processos que chegam aí, oito é societário, ainda bem que a gente, conseguiu criar essa alquimia, essa química entre a gente, e ter essa clareza, ter essa maturidade, para dividir essa jornada, porque eu imagino, como é difícil, o que a gente conseguiu fazer aqui, assim. É bem difícil. Como eu falei, é um alinhamento de astros, assim. Com certeza. E o Rodrigo, eu queria resgatar um pouquinho, lá, o início da nossa conversa, que tu falou, que tu jogou basquete, né? E o que o esporte, especificamente o basquete, trouxe para ti, que tu consegue aplicar, na tua trajetória, como empreendedor, como empresário? Boa. O esporte, para mim, foi, tirando a minha casa, a educação dos meus pais, talvez tenha sido a escola, de valores, mais importante da minha vida. A primeira delas, eu entendi a noção, e entendi a relação, entre esforço, dedicação, resultado e recompensa. Não adianta você querer ganhar o campeonato, se você não se dedicar a treinar, se você não se dedicar a treinar mais que todo mundo, se você não ficar sem resiliente. Mas, ao mesmo tempo, você fazer tudo isso, e se dedicar a treinar horas e horas, meses, semanas, seguidas, não é garantir que você vai ganhar o campeonato. Então, ao mesmo tempo, lidar com frustração, saber perder, saber competir, saber admirar o outro, o competidor. Então, a primeira coisa, a noção de esforço, disciplina, consistência. A segunda, me ajudou muito na parte de liderança e gestão de pessoas. Quando a gente ia jogar, às vezes, num ginásio lotado, torcida contra, a galera xingando, e aquele ginásio, aquele caldeirão, tinha jogador que no treino anterior, que ele estava, voava, assim, destruía no treino. A gente chegava no jogo, naquele ambiente, se pressionava em fazer um bom jogo. e tinha outros que parece que ligavam uma chama e o negócio explodia. Então, eu comecei a perceber que, para as mesmas situações e contextos, as pessoas reagiam de forma diferente, por conta dos seus pensamentos, das suas crenças, da sua personalidade. Então, como as pessoas lidavam com diferentes emoções e sentimentos em mesmos contextos, eu comecei a entender que isso também acontece dentro da empresa. Num momento de pressão, tem gente que cresce, tem gente que fica mais ansiosa, tem gente que se afoba. Então, o esporte me deu muito isso, por ser um esporte coletivo, me deu muito essa noção. E a terceira coisa, o poder da disciplina. A disciplina, a repetição, o método, o processo, ele é muito importante. Tem uma frase de um atleta, eu não lembro agora o nome dele, porque essa frase já veio sendo atribuída para várias pessoas. Mas essa frase é muito boa, que é o seguinte, trabalho duro ganha do talentoso, quando o talentoso não trabalha duro. Então, e no final do dia, o que eu entendi do esporte é que, quanto mais você está disposto a trabalhar duro, a se dedicar, a fazer o a mais, quanto mais você está disposto a fazer isso, maior é a probabilidade, não é a garantia, mas é a maior probabilidade de você conquistar um título, de você ser reconhecido, de você conquistar e abrir portas. E o esporte me deu isso, porque eu tenho 1,80 de altura, nunca fui o cara mais forte, o mais rápido, que saltava mais, mas eu sempre fui um dos, um dos, ou o que mais trabalhou duro. E acabou que eu fui convocado para a Seção Brasileira de Base duas vezes, eu fui para os preparativos, e nas listas finais eu era cortado. Tinham dois caras lá que, enfim, voavam, que são grandes amigos meus hoje, até hoje. Eu fui campeão brasileiro pela Seção Paulista, e ganhei uma bolsa na faculdade, uma faculdade americana, para jogar lá. É que nem um, é que aqui não tem esquema de bolsa, a faculdade não incentiva tanto o esporte, mas é como se fosse um americano que joga futebol, ganhar uma bolsa para jogar futebol no Brasil, então eu fiz esse caminho inverso, porque lá o basquete é o esporte deles. Então o esporte me moldou, e me deu a certeza de que isso poderia ser replicado dentro de um negócio. Tanto essa parte da disciplina, a parte da dedicação e da resiliência, saber lidar com frustração, saber lidar com competição, concorrência, saber lidar com pessoas de diferentes personalidades, que agem de diferentes maneiras em mesmos contextos. Então isso tudo é um prato cheio. Quando eu olho, a gente fez um evento muito bom agora, recentemente, que foi o Startups Fever, e o Flávio Canto foi palestrar. E o Flávio, medalhista olímpico, e o Flávio começou a contar os valores do esporte, da vida dele, como ele aplica hoje no dia a dia. Cara, a relação, ela é 100% correlacionada com o mundo dos negócios. Então, eu brinco que o esporte foi a minha primeira grande faculdade, de entender tudo isso, me preparar para fazer isso. Agora se me perguntar, pô, mas de onde vem toda essa vontade, essa energia, essa ambição? Eu não sei, acho que tem que ser um pouco louco, de acreditar muito, de fazer. Porque no final do dia, a gente tenta fazer, e nada é garantido. Eu lembro que teve um amigo meu, ele jogava futebol, e ele se destacava, jogou em base de time grande, jogou com um jogador que fez seleção brasileira recentemente. Só que ele estava naquela fase ali, de pô, eu tenho que decidir, se eu quero me dedicar para o esporte, ou se eu quero estudar. Infelizmente, quem faz esporte alta performance, quando jovem, chega um momento que tem que tomar essa decisão. E aí eu falei assim, cara, mas o que faria você seguir o caminho para se dedicar só para o esporte? Ele falou, cara, se eu tivesse a certeza de que eu vou me tornar um jogador profissional, de time de série A e tal. Eu falei, cara, então pode parar. Então pode parar, que certeza você não vai ter de nada. Tem que ser obcecado, obstinado, alucinado, assim. Eu escutei de muita gente, desde a minha época, de quando eu jogava basquete, de quando eu fui empreender, de duvidar, sabe? De falar, ah, mas o esporte, ah, mas o basquete no Brasil, que retorno que te dá? Por que você está fazendo isso? Melhor você se preparar para o Enem, entrar na faculdade boa. Não discordo, concordo também. Mas talvez a pessoa não entendia que o esporte também podia me dar o conhecimento fruto. E mesma coisa quando eu fui empreender. Pô, montar negócio no Brasil, cara, pô, já viu quantas empresas quebram? Você já viu qual a complexidade tributária desse país? Você já entendeu as leis trabalhistas e como isso é complexo? Eu falei, ah, entendo tudo isso. Mas, pô, eu vi pessoas que fizeram tudo isso em um ambiente com muito menos acesso que o meu. Por que eu não conseguiria? Sim, a gente costuma dizer que no escritório, a gente fez 11 anos agora, a gente tem o objetivo na sua KR Master que ia ser um dos principais escritórios de tech do mundo. E eu falo para o Lion, cara, alguém vai conseguir fazer isso. Alguém vai chegar lá. Por que a gente não pode chegar lá? Falta alguma coisa? Tem algum neurônio a menos? Cara, não. Então, se alguém vai chegar lá, cara, tem que ser a gente. E ponto. É isso. E sabe o que é mais legal que eu comecei a perceber? Quando a empresa, eu fiquei uns 2, 3 anos, não mais do que isso, porque teve um outro negócio de conta simples que eu montei, que deu errado. Foram uns 4 anos. Eu tenho um quadro na parede do meu quarto que é work hard until success be your noise. É um negócio assim. Então, o trabalho faz com que o work hard in silence and let the success be your noise. Então, deixa o sucesso ser o seu barulho. E quando eu comecei, o negócio começou a prosperar, eu comecei a conhecer gente com essa mesma mentalidade. E no começo, quando você está nesse ambiente que as pessoas, ah, um quer ir trabalhar no mercado financeiro, o outro quer, assim, pô, está desacreditado, o outro quer... E aí você fala, vou empreender. As pessoas, às vezes, têm medo disso. As pessoas têm um receio disso. Então, não é normal. É normal as pessoas não te incentivarem a fazer esse caminho. E ao mesmo tempo, é normal você se questionar e falar assim, pô, será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que eu não deveria fazer como eles? Olha o trabalho deles, como é legal, como eles trabalham em empresas legais, escritórios bacanas, oportunidade de crescimento interessante. Pô, por que eu vou tentar me empreender aqui? Só que na hora que o negócio começa a dar certo, você começa a conhecer gente com essa mesma mentalidade. E assim, é um negócio fantástico, porque você começa a acessar pessoas que trocam na mesma frequência. E isso te alavanca, te abre a porta e você entra num ciclo virtuoso, né? Então, você moldar o ambiente que você está também, ele é muito importante para ou moldar ou se blindar. Porque se você deixar o ambiente externo de influenciar, a probabilidade de você se questionar e começar a se duvidar de si mesmo ou de se é possível, ela é grande. Então, assim, por isso que a gente fala que o empreendedor tem que ser um pouco lunático, um pouco autista, um pouco assim, tem que ter o mundo deles, assim, né? Porque senão, se deixar o ruído atrapalhar e dentro de uma empresa montando um negócio também crescendo, você falou do escritório. Mesma coisa, né? Você vai pegar os outros escritórios, pô, tem gente que vai falar, nossa, loucura, não, está viajando, está fazendo sentido nenhum, né? Mas tem que pensar assim, senão não rola. Bacana. Eu queria que você, puxando agora um pouco da sua experiência mais no mercado financeiro, a gente começou a ver um boom muito grande de empresas que querem iniciar no mercado, seja de pagamento, seja de crédito. E o Lucas sempre costuma dizer que fintech não é gênero, é espécie, né? A gente pode ter espécie de câmbio, corretagem, crédito, pagamento, é uma infinidade. Eu falo, quando o empreendedor vem falar do modelo de negócio, é tudo muito lido, né? Ah, eu vou ter minha conta, daí eu vou fazer antecipação, daí eu vou ofertar o crédito, o teu Pix e tal, é tudo muito lido. Mas eu, o Lucas, costumo dizer que no escritório, essa é uma frase minha, tá? Não é do escritório. Eu falo, às vezes, que fintech não é startup. E o pessoal fica bravo comigo, como assim, fintech não é startup? Cara, não que não seja. É que tu tem, a startup como modelo de negócio, tu tem um alto poder de pivotação, né? Tu, hoje, é um marketplace, mas tu quer ser um sasto, tu põe um jefe numa sala, tu virou. Fintech não é tão fácil, né? Tu pode, cara, hoje eu tô ofertando uma conta de pagamento, amanhã eu quero ser ofertado empréstimo. Não é tão simples. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência de empreender no mercado financeiro, porque eu costumo dizer também que é jogar a Premier League num campeonato brasileiro. Por quê? A barreira de entrada é maior, a complexidade de operar negócios assim, não é tão simples. E, muitas vezes, isso desincentiva as pessoas a querem empreender nesse mercado, que tem muita oportunidade, né? O Brasil tem muita oportunidade nesse mercado e eu vejo muitos empreendedores que querem e, cara, eu quero começar do mercado financeiro, eu quero abrir uma fintech, eu quero ser um banco digital, cara, calma, vamos lá. Eu queria que você trouxesse um pouco pra galera aqui que tá buscando empreender nesse mercado. Cara, o que mais dói pro seu regulatório? O que mais doeu pra ti aí no dia a dia? Pô, eu vou começar colocando o que eu vejo de oportunidade nesse setor, mas, ao mesmo tempo, depois os alertas. O Brasil é um dos países com um sistema financeiro mais avançados do mundo. Quando a gente pega as maiores empresas mais bem avaliadas da América Latina, vão estar os grandes bancos brasileiros, sem sombra de dúvida. E, ao mesmo tempo, quando a gente pega a lista de Procon Reclame Aqui, você também pode ver que vai ter uma lista grande de reclamações dentro de grandes bancos. Então, o que que essa combinação mostra? Que é um mercado gigantesco, é um mercado próspero, é um mercado com muita ineficiência. Então, tem muita oportunidade. Mas aí eu lembro de um papo que eu tive com o Pedro do Neon, né? O Pedro Conradio do Neon, e eu estava começando a Conta Simples. E aí eu fui lá conversar com ele e tal. Eu falei assim, cara, se eu soubesse tudo que eu passei e tive que passar para montar o Neon no estágio que ele já estava naquela época, eu falei, cara, eu teria feito outra startup que não uma fintech. E eu dei aquela risada de desespero, né? Eu falei, putz, o que será que está me aguardando pela frente? Mas vamos em frente, de novo. Você falou assim, jogar na Premier League? Realmente é, porque quando a gente entrou nesse setor, a gente teve muita dificuldade de levantar com os primeiros investidores, porque a galera entendia, pô, você vai competir com grandes bancos, com grandes fintechs, com empresas muito mais capitalizadas. Tem dinheiro infinito, né? Tem dinheiro infinito. Eu falava, realmente, é desafiador. Mas eu voltava naquele, no Rodrigo por ele mesmo que eu me defini. Cara, pô, talvez seja a melhor oportunidade que eu tenha para aprender e me desafiar, não me comparando com um setor pequeno, um setor, pô, vamos treinar para ganhar dos times da Champions League? Porque a gente vai mirar lá em cima, a gente vai chegar lá e vai ser difícil, mas a gente vai ganhar uma bagagem fenomenal fazendo isso, né? Então, isso para mim foi o que me motivou. Mas o que é desafiador nesse setor? Primeira coisa, você está lidando com o dinheiro do cliente. Você está lidando, muitas vezes, com a vida do seu cliente. No nosso caso, a gente atende empresas. A gente atende empresas de PMS, de pequeno e médio porte, né? Então, empresas que tem, vai, de 5 a 10 funcionários até empresas de 500, 600 funcionários. Eu sou suspeito para falar porque a gente é cliente, tá? Então, eu sou suspeito para falar. Pô, legal, legal. Pois é. Mas assim, pô, a gente pega uma empresa que tem 5 a 10 funcionários e o dinheiro que ela colocou na conta simples talvez tenha sido o dinheiro de anos de trabalho. Então, a primeira coisa, a gente tem uma responsabilidade gigante com os nossos clientes para garantir que o dinheiro deles vai estar seguro, vai estar operando, eles vão conseguir fazer as transações. A gente quer, a gente oferta todo o diferencial de controle, gestão, otimização, eficiência, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que a gente está lidando com o dinheiro desse cliente, né? A gente não é, não está trocando um dado, um Excel, uma panilha. A gente está trocando o dinheiro dele. Segunda coisa, conforme a gente cresce começam a ter o Banco Central olhando porque o Banco Central tem um dever como uma instituição independente de regular o mercado e de garantir que a gente não vai correr um risco sistêmico. Então, se o Banco Central, não existe o Banco Central, vira uma anarquia que todo mundo começa a querer dar empréstimo de qualquer jeito, não tem análise, começa a explodir índices de fraude, de lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central, conforme a empresa vai crescendo, ele vai querendo, mas me mostra o seu processo. Qual que é a regra que você está usando para isso? Se a gente juntar o limite de transação, você vai ter que tirar a licença porque agora você começa a representar não só um potencial para o sistema, mas também um risco. E eu quero entender que todas as empresas que estão com esse porte, qual o tamanho, como vocês estão operando. Então, o Banco Central, ele vira um ente importante. E o terceiro, infelizmente, o Brasil é um país que tem níveis altos de fraude, de furto, de roubo. E antigamente, quando o dinheiro era físico, era furto sempre na rua. Você vai, hoje em dia, como o dinheiro está digitalizado, esse modo operante também foi para o mundo digital. Então, a gente começa, eu lembro, os primeiros clientes que a gente teve, nós perguntaram um produto de emissão de boleto de cobrança. E a gente começou a ter uns volumes lá diferentes. E a gente começou a ver, tinha ali alguns clientes que eram fraudadores. A gente nunca tinha lidado com isso. Daí a gente vai lá, tem que cancelar a conta a bloquear, como que a gente começa a criar processo. Então, hoje a gente tem um time de risco, de prevenção, de cybersecurity com mais de 40, 50 pessoas só para fazer todo esse trabalho. Eu já vi caso que quando vai abrir a conta o cara põe a foto do cachorro no Face, na identificação, ele abre a conta. Fica dois dias até alguém ver. Mas até esse prazo o cara já fez alguma... Já fez um estrago. Já fez um estrago. Já fez. Não dá para abrir tua conta imediatamente. Cara, nem grandes instituições abrem tua conta em cinco segundos. E antigamente, como era lei ter uma agência física que abrir conta, você não tinha abertura de conta digital, você tinha que ir na agência. Hoje em dia, infelizmente, tem uma parte e é uma pequenina parte da população, mas existe ainda que faz isso para o mal. E tem gente muito boa fazendo isso. Então, a gente também tem que ser melhor que eles. Então, a gente tem que investir muito nisso. E eu acho que isso é uma coisa que quando alguém vai tentar montar algo no setor como a fintech, negligencia, não tem, às vezes, ideia disso. Então, esse investimento em segurança, esse investimento em prevenção, esse investimento nesses processos, em ferramental, a gente tem várias ferramentas que a gente usa aqui para monitorir antifraude, KYC, background check, que a gente investe para prevenir tudo isso. Tem muita gente que não tem ideia disso. Eu tinha uma certa ideia porque na época a minha distorna, que eu vi lá, o Gótio também, e o Fernando e o Cielo. Às vezes, tem gente que está em um setor de varejo e fala, agora eu vou montar um wallet para o meu varejo e vou dar crédito. Cara, eu falo assim, cuidado, porque tinha gente de muita empresa que vinha para a gente e falava assim, cara, dá para pegar o aplicativo da conta simples. O processo que vocês criaram, a casca que vocês têm aí, eu quero colocar o nosso logo e as nossas cores. Aí, eu falava, no começo a gente estava tentando achar algumas verticais, a gente escutava e fazia uma proposta. Só que eu venho com a proposta, ó, está aqui o processo, a gente consegue fazer. Cara, colocar o logo de vocês é o de menos. Só que tem uma parte operacional aqui do outro lado que se a gente for fazer vai custar tanto. Ou então, você pode ir do lado de vocês. A hora que as pessoas viam esse outro lado da proposta, que eles não tinham ideia, assim, puta, não, a gente vai repensar melhor, deixa eu voltar, deixa eu analisar com calma. É, porque assim, a gente vai ter que ter uma monitoria 24 por 7, vai ter que ter canal de atendimento, vai ter que ter processo de fraude, vai ter que monitorar as transações, vai ter que fazer algumas integrações com outros parceiros, prestar conta. E você vai querer fazer essa parte? Não é só essa caça com o logo da sua empresa, você tem que ter todo esse outro lado. Então, aprender todo esse outro nacional é importante. Então, assim, tem muito potencial. Que nem eu volto a falar, o mercado financeiro é um mercado que tem muito potencial. para diferentes produtos, empréstimo, crédito, agora infraestrutura bancária, gate, meta de pagamento. Então, tem muito potencial. É um mercado muito próspero. Só que, o bônus e o ônus, né? Tem o outro lado da moeda. A gente tem que saber lidar. E acho que tem muita gente que negligencia isso. Então, assim, esses dois mundos é importante. O que eu fiz aqui para resolver isso? Três coisas. Primeira, contratei gente experiente de mercado. Então, o nosso redcredito tem 25 anos de mercado. Nosso redrisco tem 20 anos de mercado. Nosso cara de cybersecurity tem 15 anos de mercado. Segunda coisa, a gente, ao mesmo tempo, por ter que lidar com o regulador, então, assim, fomos atrás dos melhores escritórios. Você falou que é cliente conta simples, a gente é cliente, Silva Lopes. Abraço para o Zara aí, se estiver ouvindo. Abraço para o Zara. Então, assim, a gente foi atrás dos melhores escritórios, das melhores referências, das melhores consultorias de negócio. Então, assim, a gente foi fazer a nossa primeira auditoria para pedir a licença do Banco Central que a gente fez o processo. Cara, a gente falou, cara, vamos de Big 4. Vai custar mais? Vai custar mais, mas vamos de Big 4. Não quero saber. Eu quero estar o melhor preparado. Eu não estou jogando um jogo de gente pequena, eu estou jogando um jogo de gente grande. Então, a gente tem que estar do lado de gente grande para jogar esse jogo da melhor maneira. Então, assim, quando... Ah, não é gasto, cara. É investimento. Ah, puta, vai custar tanto. Vai custar, mas é investimento. Por isso que eu falo que é a Premier League, né? Muitas vezes, cara, isso é a opinião do Lucas. Grandes fintechs que eu vejo aqui que são clientes ou do mercado, cara, invariavelmente, um founder ou todos, alguém, cara, tem que ter vindo no mercado financeiro. Tem que ter, cara. Se tu é um cara que é outside, quer começar grande, é muito difícil. Eu vejo, cara, tu é de outro mercado, tu quer começar já, cara, abrir meu banco. Cara, calma. Começa com um core bank, começa com uma estrutura mais enxuta, aprende, ganha track record. Isso vai fazer diferença na hora de fazer autorização, pedido, o órgão regulador vai levar em consideração. Mas, muitas vezes, tu quer te aventurar. Por isso que eu falo que eu não estou em startup, né? Eu quero me aventurar nesse mercado. Cara, vai bater de cara numa parede e a culpa não vai ser do mercado, né? É, então, assim, tem que começar devagar, começar com cautela. Porque a startup, por si só, ela é uma empresa que busca crescer de forma exponencial. Só que eu não conheço ninguém no Brasil, se você tiver algum caso depois sem conta, mas não conheço ninguém, por exemplo, no setor de crédito como startup, que conseguiu crescer de forma exponencial e que depois não bateu no muro e teve que se rebolar para deixar o negócio de pé. Ou teve que fechar de fato o negócio. Então, assim, a gente teve uma vantagem aqui que o nosso modelo logo de cara não dependia de crédito. O nosso business era transacional, então era cartão corporativo, era cliente, usava o próprio dinheiro dele e a gente facilitava essa jornada. Agora a gente entrou no mundo de crédito, mas depois de quatro anos. E o modelo hoje não depende disso. A gente não tem uma pressão por ter que crescer carteira de crédito de forma agressiva e descontrolada. Isso é uma vantagem, porque a gente consegue fazer com calma, com paciência, atender cada etapa, os processos, né? Bacana. Rodrigo, a gente tem que se encaminhar aqui para os finalmentes, né? Conversa boa, voa o tempo, né? A gente precisa liberar o nosso convidado. Então tá, né? Então tem que gravar outro com o Rodrigo depois. Mas já fica o convite para mais um. Para voltar. Boa, fechado. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, Rodrigo. O quão importante foi ter empreendido antes na hora que vocês resolveram, então, de fato, fundar a Conta Simples? Fundamental, porque o outro negócio que eu montei foi junto com o Fernando. O Gote não estava nesse ainda. Cara, a gente pode escrever um livro, um pocketbook de tudo errado que a gente fez. desde a gente se apaixonar pela solução, idealizar o que a gente estava construindo. Até a gente não fazer muita avaliação com o cliente. E a gente começa a construir um negócio. E depois a parte societária. Eu tenho um outro sócio que é um grande amigo meu. É amigo meu de faculdade. A gente era sócio. A gente era muito parecido nas skills. A gente tinha uma, como que eu posso falar? Uma sobreposição de função muito grande. É, uma duplicidade. E depois eu percebi que desde o início ele estava com uma visão de negócio futura para um caminho que eu estava pensando para outro. E eu acho que ele acreditava que eu ia comprar a visão dele e eu acreditava que ele ia comprar a minha. Chegou um momento que o negócio ficou puta, cara. Sim, puta, sustentável. Então assim, eu aprendi a parte societária. Eu aprendi a construção de produto, a avaliação com o cliente, a saber gerenciar tempo. Então assim, cara, empreendedor no começo, vai fazer o quê? Eu não tenho reunião para fazer? O que eu começo? E aí quando eu fui montar a conta simples com essa bagagem, foi fundamental. E se um dia eu for pensar em montar um outro negócio lá na frente, a bagagem que eu tive de conta simples de onde chegou e onde vai chegar ainda, vai ser também fundamental. E tenho certeza que eu vou aprender outras coisas em outras trajetórias que também vão ser fundamentais. Então assim, de novo, é um eterno aprendizado. E no final de dia, é isso que me move, é isso que me motiva. Esse combustível de sempre aprender, fazer, entender e a tecnologia avança. Mas ao mesmo tempo, não tem como você montar um segundo negócio e montar o primeiro, né? Então acho que a gente tem que entender que faz parte, dá errado, faz parte, o negócio não dá certo. Mas tem formas que a gente consegue fazer isso que mitiga risco financeiro, que mitiga risco emocional, que você consegue fazer metodologias de processo de construção. Então, acho que um livro, se eu puder deixar aqui de recomendação para quem quiser, tem vários, né? Mas tem dois livros, que um é o Lean Startup, Startup Enxuta, do Eric Rice. Para mim, esse é um livro fantástico, ensina uma metodologia de como você começa pequeno e vai escalando o aprendizado até que você invista de fato dinheiro, tempo, energia para o negócio se tornar grande. E o outro é o livro do Steve Blank, que é o The Owners Startup Manual, que é um livro quase acadêmico. Mas quem pega essas duas metodologias e aplica, sem sombra de dúvida, consegue, não é garantia que dá certo. Nada é garantia que vai dar certo, mas a probabilidade de dar certo, ela aumenta consideravelmente. Eu gosto desses livros e não desmerecendo, eu amo um livro chamado Blitzkating, do Chris E. Mas eu vejo que às vezes o pessoal segue ele como se fosse, cara, é isso. Até o Chris E. Eu vi uma palestra dele e falei, cara, calma, não vou se interpretar errado, não é assim, mas é um ótimo livro também. Ótimo livro também. O Blitzkating eu li depois, eu li um pouco mais pra frente, no começo os outros foram, mas são bons livros. Então com essas recomendações e considerações que tu fez, a gente vai encerrando o podcast por aqui. Rodrigo, muito obrigado pela tua parceria aqui, por ter contado a tua trajetória, com certeza trouxe muitos insights pra quem tá nos ouvindo e a gente abre espaço pra tu deixar o recado final, como o pessoal faz pra te contatar, contatar a Conta Simples, opa, contatar, contatar, ou contratar também, contratar também, como faz pra contatar a Conta Simples e o espaço tá aberto. Agora é o momento do Jabá, Rodrigo. Boa. Bom, pra quem quiser saber mais de Conta Simples, nosso site é contasimples.com, só .com, sem o BR, aí redes sociais nossas, Conta Simples, BR, tem LinkedIn, a gente tem até Twitter, TikTok, a gente é mais ativo no Instagram e no LinkedIn. Pra me contar, meu LinkedIn é Rodrigo Tognini, então não tem muita, não conheci outro Rodrigo Tognini ainda, então tá fácil de achar. Então é isso, quem quiser me acompanhar, só seguir por esses canais e Conta Simples, quem quiser ser cliente, abrir uma conta, ter uma solução de cartões corporativos que ajuda na gestão das despesas, que facilita toda a parte de conciliação, controle, inteligência, e quem tá sofrendo aí pra ter que gerenciar as despesas corporativas, Conta Simples, resolve essa dor. Silva Lopes já tá usando, né, e temos muitos outros clientes aí. Falo como cliente ajuda muito, cara, porque tu começa, tu falou, né, invariavelmente quando o business vai crescendo, tu começa a ter que ter setores, hierarquia, tu começa a ter orçamento por cada setor, então comercial tem um, comunicação tem outro, financeiro, administrativo, operação, cada um tem, tu usa do mesmo bolso, tu usa o mesmo pote, pode prejudicar. Então pra gente, vem sendo bem legal a parte de conseguir entender, né, e gerenciar esse orçamento de forma inteligente, então fica o depoimento. Perfeito, o melhor do que eu vender é o cliente vendendo, e quem quiser conectar e saber mais, é só entrar no nosso site, nosso time de vendas pode entrar em contato. E turma, brigadão pelo papo, foi um prazer, espero que a turma goste. E fica o convite pra mais um episódio, quem sabe esse aí dos erros, né, o que o empreendedor não deve fazer. Isso aí. A gente tem várias, aí podemos ficar umas três horas aqui pra mais. Então dá pra fazer uma série. Lucas, obrigado e aos nossos ouvintes, muito obrigado também pela companhia nesse episódio e até o próximo.